Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o SES Clonet no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. E até isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje, mais um dia no CSGO.net, e tô hoje aqui pra fazer mais uma crise de loucura lá, apostando todo meu dinheiro aqui no Lula Molusco, cara. Lembrando a vocês, código Amigo ativo, brindezão bem top aí, cara. Brinde 6 a R$30,00, depende de quanto você depostar aí, brinde de R$12,00 pra R$1,00, R$10,00 pra R$1,00, né? Brinde de R$15,00 pra R$10,00, brinde de R$6,00 pra R$1,00, bem God. Utilizem aí o formulário da descrição com toda a informação. Hoje temos R$330,00 e eu vou abrir tudo de Bitcoin na loucura aqui. Sem pensar muito, esses R$330,00 vai dar pra abrir mais ou menos aí umas 14 Bitcoin, 13? Espero sair no Profit, espero uma Fire Serpent, seria God, uma Poseidon. Primeira caixa, Profit. Lembrando, a caixa tá R$22,00 por causa da semana aqui, então vai dar pra abrir umas a mais. Ó, uma Hot Rod me interessa, Fire Serpent, Poseidon, Asimov, coisa que for Profit interessa. Por enquanto, a gente agora deu um prejuizinho aqui nessa outra. Masterpiece é Profit, Hipnótica é Profit, Imperatriz, Poseidon? Meu Deus do céu, jurei que ia ficar na Poseidon, cara. 9, 11, 22, tá, só uma pagou. Eita, deu ruim. Vamos abrir 4. É caro essa caixa, velho, não dá pra abrir muito, tá ligado? Realmente é caro, mas eu tô confiante que a gente vai sair no Profit daqui, velho. É, aí complica. Então, né, aí complica. Aí deu ruim. As 3, vai dar pra abrir as 2 últimas aí, não foi Profit. Vixe, o jeito vai ser pro aprimoramento, hein, velho. 6, 25, 56, deu ruim, 2. Tá, deu ruim, guys. Nossa senhora, deu ruim pra caramba essa daqui. É, saiu de 350 pra 224. Nossa, a gente perdeu 100 dólares. Beleza. A gente vai recuperar tudo no aprimoramento, confio, tá? Tô confiante, vou fazer aprimoramentos safes, tá? Vou jogar safe do safe. É, primeiro vamos jogar aqui onde... Uma P90 se move, 50%. Nós perdemos primeiro, beleza. Mais baratinho, não tem problema. Vou no segundo aqui, 13 dólares. Vou jogar esses 13 dólares, vou transformar no Macar. Vamos ver, tem que dar bom, tem que dar bom pra gente. Beleza, deu bom. Macar. Vamos transformar esse 5 dólares. Na verdade, guys, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, cara. Eu vou vender tudo e vou meter a loucura. Vou usar o saldo. Só que aí eu vou escolher, claro, né? Eu quero um kit. Vamos pegar... Escolher... Essa flip-dop... Não, essa flip-dop eu já ganhei, tá? Vamos escolher outra coisa. Mano, vamos atrás da Player Two? Bora. A M4. Acho que é a melhorzinha que tem aqui. É, Player Two. Vamos jogar... 60% nela. Vai, bora. Loucura. Se der ruim, ferrou. Se der ruim, ferrou. Não dá ruim não, dá ruim não. Deu bom, ganhando uma Player Two. Cara, essa M4 é rara. Essa M4 é rara. É nova. Chegou agora no jogo aí. E God. Sabe o que dá pra gente fazer, guys? Tentar uma faca com 10%. Será que vira? Vai dar 3 chances de 10% de uma Boa e Tiger Toast. É loucura? É loucura, mas bora. Nossa, ficou perto. Ficou perto. Ficou perto.